Galposta Atenção Para dobrar uma esquina Uma alegria Atenção, menina Você tem Quantos anos você tem Atenção Precisa ter olhos firmes Veste sol Para essa escuridão Atenção Tudo é perigoso É divino maravilhoso Atenção para o refrão Precisa estar atento e forte Não temos tempo de tremer a morte Precisa estar atento e forte Não temos tempo de tremer a morte Atenção Para o estrope do refrão E o palavrão Para a palavra de ordem Atenção Para o samba e a exaltação Atenção Tudo é perigoso É divino maravilhoso Atenção Para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de tremer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de tremer a morte Atenção Atenção Para as janelas do alto Atenção Para as janelas do alto Para as janelas do alto Para o samba e o sol do mundo E atenção Para o sangue sobre o chão Atenção Tudo é perigoso Tudo é divino maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte